Minha alma de amor sedenta Barco sem rumo e sem Deus Minha alma de amor sedenta Barco sem rumo e sem Deus Anda à mercê da tormenta Desse mar dos olhos teus Anda à mercê da tormenta Desse mar dos olhos teus Essa dádiva total Que me pedes hora a hora Essa dádiva total Que me pedes hora a hora É o que minha alma te dá Quando de amor por ti chora É o que minha alma te dá Quando de amor por ti chora Se eu um dia te perder Jurarei virado aos céus Se eu um dia te perder Jurarei virado aos céus E os perdões que Deus me dá Meu amor São todos teus E os perdões que Deus me dá Meu amor são todos teus É uma causa perdida O ser proibido amar Quem perde um amor na vida Quem perde um amor na vida Jamais devia Jamais devia Cantar Amém 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 Amém